Fala pessoal tudo bem com vocês sou o Rafa aqui do canal Guaxin Gamer tô trazendo para vocês a continuação de palha aqui tá pessoal a minha casa aqui ó finalmente e foi construída tô voltando a fazer a série aí teve algumas novidades depois eu mostro para vocês deixa eu ver o que que a tiche quer que ela tá falando como ficou legal ela tava falando da prefeitura que você pode comprar as coisas agora vão colocar colocar um chãozinho aqui pronto isso aqui o que é a parede tá bem legal bem fácil de fazer só clicar e colocar ó não tem erro do lado de fora vou colocar igual a textura ficou bem legal igual o jardim tá melhor já quase cresceu tudo beleza pronto o negócio de coisa eu acho que eu vou mexer nessa plantação pessoal eu vou por ela para cá e puxa a casa para trás e colocar a plantação para frente eu vou ter que colocar o colocando água aqui aqui ó vou tirar essa ponta aqui ó colocar para cá e pronto a gente puxa a plantação como é disso bem fácil e pega aqui puxa para cá e pega aqui puxa para cá também o cachorro pega a casa eu vou ter que tirar essa árvore né peraí então a árvore não dá para tirar tá pessoal você tem que tirar o machado mesmo assim ó se esse machado foi capaz aí ele é capaz então vamos lá e pronto a gente puxa a casa lá para trás ó a da acho que só na planta ó a planta dá ó pronto foi vou cuidar da minha colheita aqui e colocar água aqui ó pegou pouca erva daninha também dá erva daninha isso aqui ó centaúria pegar a cebola e agora aqui para nascer mais tomate e depois eu ensino o que eu faço com esses tomate tá pegar aqui os tomate primeiro e colocar aqui mais água aqui também que você tem mais semente eu vou ter que comprar lá no gato e aí e vou ensinar uma dica também que você conseguir moeda fácil do gato que me ensinaram tá e vamos lá a beleza a barra aqui essa arador primário é horrível aí é isso e foi dois foram três quatro pronto vamos ver se tem semente aqui meus baús a semente a gente vê aqui ó tenho mais duas e uma não sei do que aqui vou plantar todas e aqui e às vezes dá esse bug aí mas coisa alguma tá e mais uma aqui e pronto e molhar de noite pegar mais água primeiro regador o base é muito ruim acho que não é o base será o base sempre é o nível três só conferir aqui é isso mesmo e é não tá certo é o base mesmo a base o primeirão né para mais água aqui mais água aqui mais água aqui e aí o que falta fazer que eu vou precisar aquela bateria pronto já fiz tudo isso aqui na casa se você quiser você pode colocar aquelas coisas que você ganha já estão alguma coisa para pôr aqui já mostro para vocês é tem muita coisa interessante até o banquinho aqui ó tem isso aqui ó tem isso aqui ó tem isso aqui ó tem isso aqui ó o comentário já tá cheio vou mostrar aqui pra vocês ó vem aqui vem aqui coloca aqui um banquinho ó quando a gente vai comprar um fogão e um monte de coisa tá aqui ó só pra mostrar pra vocês é bem tosco isso aí as coisas que você não quer simples venda e aonde a gente vem aqui ó você tá olhando usa para nada a gente vê essas coisas que a gente vê se vai usar ou não vou guardar eu já falo com o gel aqui que tá me esperando explatação nível 2 a gente tira aqui ó peixe também carne grelhada esses insetos aqui também deixa eu ver o que mais pronto vou deixar só isso aqui pra ter foco falar com o gel ver o que que ele quer oh sim o tish me diz tá beleza tem que ficar bonito vestir e tal ah ah da loja dele ele tá falando fazendo propaganda da loja dele ó funciona aqui e tem problema o inar também pronto vamos ver se tem alguma recompensa aqui as vezes costuma ter tem ó temos prazer de anunciar nossa mais nova adição loja premium animal de filmação raposa vibrante ah vou mostrar aqui pra vocês nem sabia raposa vibrante ó super legal beleza então vamos lá deixa eu ver o que mais eu tenho que fazer aqui preciso fabricar coisas vou deixar fabricando sempre é bom tijolo de pedra tá fabricando deu bug eu acho tá zero a gente é bugado vou colocar esse aqui então cerâmica pra fazer tábuas deixa eu põe aqui também pra fazer mais então vamos lá vou tirar o jogo aqui fale com o Kenyatta dê sempre presente de habitante e devolver para a Aune a simbiose suspeita deixa eu ver se tá aqui no meu inventário não deixa eu vou ter que procurar deixa eu dar uma olhada aqui deixa eu dar uma olhada aqui acho que vai ser teu broto olha o que ele pode fazer tá vamo lá então voltar pra cidade eu tô tomando tem água aqui bora então pessoal voltando com o palha aí pra vocês e agora eu vou começar a gravar mais conteúdo dele vamos ver se foi beleza foi aqui é o jogo tá rodando uma lisa agora arrumaram de novo o jogo que eles tinham feito uma atualização que ferrou o jogo pro completo tá variando tem meu planador ainda muito estranho vamo lá falar com todos eles então primeiro Aune tá aqui na minha frente tá dando os bugs ainda assim ó ainda tá dando os bugs assim ó tá ali conversar com Aune adoro correr vou te ouvir a Gardenia sem chance da Jumbo eu não estava brincando comigo dessa vez essa notícia é uma legal que eu ouvi em toda a minha vida tenho que mandar uma carta para o QG dos inseteiros meninos da cidade Bahari vocês não vão acreditar eu acho que depois termino as minhas tarefas muito obrigado gostaria de muito de dar uma nova insígnia se eu tivesse uma pronta tá beleza ninguém sabe que só ele que tá nesse lugar e eu né sei ter os mirins aí vamo lá então falar com Kenyatta Prefeitura você é um cliente abri tantos olhos que quase caem na minha cabeça então o que você quer tem uma dúvida em relação a minha casa ah então agora eu vou ensinar pra vocês ó o que eu falei ó vou pular isso aqui ó que eu já sei então já vou mostrar pra vocês como funciona você quer expandir seu território pessoal e tudo mais você vai ter que usar o tal do prestígio que você ganha fazendo coisas assim você pode comprar a escritura e também a licença de fabricação pra você ter mais itens né pra você tipo mais objetos pra você criar tipo mais serralheria mais fogueira mais um monte de coisa então eu sempre recomendo você comprar a escritura pra expandir o terreno que as casas tem uns preços absurdos aqui são as receitas ó que eles vão poder fazer essas coisas que eu não podia antes nem cheguei a ver isso aqui ainda vou comprar aqui só pra ver como é caixa de madeira de construtores caixa de pedra deixa eu ver aqui mais uma rampa ó piso de madeira comprar essas coisas que a gente já vê como é também pronto agora a gente fala com os outros aqui tá lá com o Badru deixa eu ver se meus itens aqui estão bons não preciso arrumar ah vou mostrar a loja premium aqui vai já tinha mostrado mas vou mostrar de novo virgina de novo v350 eu acho os preços muito salgados pessoal 플� mas se você gosta de cosméticos fica a vontade a novidade é isso aqui ó e também isso aqui quer ver ó deixar as ferramentas brand屏 escolhidas ó tem essa verde é adorada para você pegar esse pacote custa em torno de 35 reais para o pessoal mas são todas ó tá vendo ó bom então é isso beleza então vamos lá falar com o badru e bora lá falar com o badru e falar com a doida de luísa também e é muito louco o barco badru eu tenho aí o cara aqui também e beleza e vamos falar com o badru é prazer te ver a sensação de habilidade de jardinagem e ele vai te deixar você comprar o solo para você comprar ele tem coletor de sementes que é muito bom também eu já recomendo você comprar as coisas aqui eu não posso fazer ainda chegar nível 3 e isso aqui só mais para frente dá para ensinar tá pessoal só quando chegar nível 10 não sei se eu compro um solo porque eu não tenho tanto dinheiro eu acho que eu não vou comprar não é só falar com ele pronto para se quisesse volta para casa assim eu já ensinei assim pronto e hoje eu vou mostrar para vocês tá pessoal que eu não tinha mostrado ainda E aí